Cyberpunk 2077 é de longe um dos games mais hypados dos últimos anos no mundo dos games. Seja você um fã por causa de The Witcher 3, seja você um fã simplesmente pela proposta, ou seja você já conhecendo todo o trabalho da CD Projekt Red, o game promete muito. A gente está há muitos anos esperando por informações, e depois que a gente teve finalmente um trailer mostrando mais da gameplay, mostrando como o jogo realmente vai rodar, parece que as expectativas só aumentaram cada vez mais. E conforme a gente chegou em 2020, perto da data de lançamento, a galera já estava ficando louca e contando os dias e semanas para o lançamento de Cyberpunk. Mas, infelizmente, há alguns dias atrás, a gente teve a notícia oficial da CD Projekt Red que Cyberpunk 2077 seria adiado até outubro de 2020. Com 5 meses a mais de produção do jogo, eles acreditam que eles vão precisar desse tempo de cada dia possível para poder melhorar o jogo, para ele ficar perfeitinho quando chegar nas mãos dos consumidores. A questão é que talvez o motivo desse adiamento não seja exatamente o que a CD Projekt Red. Eles disseram que queriam apenas polir o game, mas de acordo com vazamentos recentes, parece que a culpa não é do jogo, e sim dos consoles. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central, e agora eu acho que vou explicar para vocês como que é possível que o Playstation 4 e o Xbox One estejam atrapalhando e atrasando Cyberpunk 2077. A gente está chegando no fim da geração, e no fim da geração a gente sabe que games começam a peidar por causa dos consoles, né? Na verdade os consoles começam a peidar por causa dos jogos. E Cyberpunk provavelmente deve ser, se não for o grande motivo, é pelo menos um dos motivos de estar sendo adiado, de estar com problemas, que é os consoles aí, não digo os novos, né? O X e o Pro, mas os primeiros consoles, os FATs, né? Que não estão conseguindo aguentar direito o desenvolvimento, né? Então é isso que a gente vai debater com vocês, e claro que isso aqui tem um desdobramento gigantesco aí sobre a próxima geração. Exato. Então você vai entender essa história por completo, vai entender esses vazamentos, mas antes de mais nada eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, essa notícia veio da gringa, o que aconteceu foi que uma fonte diz que o Cyberpunk 2077 está rodando muito mal no Playstation 4 e no Xbox One. A notícia veio de um podcast que foi publicado no YouTube, por meio da Push Square, em que o desenvolvedor polonês Boris Niespielek disse que o verdadeiro motivo para a Cyberpunk estar sendo atrasado foi a optimização para os consoles da atual geração. Nesse podcast ele revelou que a CD Projekt Red encontrou diversos problemas e diversas dificuldades em deixar o jogo numa condição desejada no Playstation 4 e no Xbox One. Ele não falou nada das versões aprimoradas dos consoles, vulgo Playstation 4 Pro e Xbox One X, o que prova que o problema é, como você falou White, a versão FAT, entre aspas, desses consoles que já tem quase o que, sete, oito anos em breve e que obviamente não aguentam mais as capacidades gráficas que demandam o Cyberpunk 2077. Tipo, a gente vê os trailers de gameplay, os gráficos são absurdos, mas são absurdos em um computador, em um Xbox One X, não em um Xbox original, não no Play 4 original, que obviamente já não tem mais o hardware para conseguir rodar os jogos com aquela qualidade de iluminação e texturas. Mano, vamos pegar um jogo que não é um Cyberpunk, mas que estava com problema nos consoles agora? Control. Control é um jogo que tem o mapa fechado, não é um mapa aberto, você não tem exploração gigantesca com muitos elementos, é basicamente você anda para frente e atira, tem ali uma gameplay um pouco mais rápida, e os consoles estavam peidando, o Xbox One, o Playstation estavam peidando. Então assim, se um jogo que não é mundo aberto, que não é um dos jogos mais aguardados aí da geração atual também, já está fazendo isso, imagina o Cyberpunk. Mano, se os caras colocarem no Xbox One e no Playstation 4 o Fat ou Cyberpunk, já é um milagre, tá ligado, na minha opinião. Então é super compreensível que esse seja o grande motivo do jogo estar sendo adiado de novo. Porque, claro, a CD prometeu, o jogo vai sair para Xbox e Playstation, então tem que sair. Os caras não podem simplesmente jogar a hora e falar assim, então gente, a gente falou que ia sair, mas não vai dar. Vai ser só próxima geração agora ou nos consoles Pro. Já pensou? Não tem como, eles vão ter que capar até dar certo, velho. Exato, vai ter que tirar muitos recursos talvez, partes inteiras do mapa, como a gente já viu em outros títulos anteriores. Assim, é complicado você optimizar um jogo que foi feito de uma maneira, mas que ao longo do tempo a gente vê que ele, aquela maneira que você estava trabalhando, não funciona mais, simplesmente não é possível. Provavelmente usar o PC ou um console mais poderoso para poder fazer a produção e vai portar agora para o outro, né? Fazer uma otimização melhor para o outro, mas é tenso, né? É complicado, complicado. Ó, de acordo com as informações do Insider, né, o Boris Niespielak, ele também é um diretor, a desenvolvedora polonesa, a CID Project Red, tinha estabelecido um limite, que é um deadline, né? Que o jogo deveria ser lançado até janeiro de 2020, né? Ou pelo menos a parte de corrigir problemas técnicos do jogo até janeiro de 2020. Como o jogo foi adiado, acredita-se que os desenvolvedores não conseguiram passar essas barreiras. Ou seja, se eles adiaram agora no começo do ano, é simplesmente por causa que esse deadline de deixar o jogo bem limpinho, bem optimizado, bem polido para essas versões, acabou não acontecendo. Segundo o Boris também, Cyberpunk 2077 já está com toda a sua história concluída. Todos os aspectos da campanha estão feitos. Nesse momento, além de trabalhar na performance para diversos consoles, as equipes da CID também estão trabalhando em melhorias de atividades secundárias. O diretor executivo da CID Project Red, o Adam Kaczynski, tinha revelado que a decisão de mudar a data de estreia do Cyberpunk não foi por um momento específico. Foi uma noção que eles tiveram ao longo dos testes, ao longo das semanas. Ou seja, acaba sendo uma coisa que não foi tipo um, dois, três, não dá mais. Ao longo das semanas, eles vão vendo que vai dando muito pau, muito problema, então acaba chegando a essa conclusão lógica. E considerando que essas informações são em tese rumores que esse cara, que esse insider falou no podcast, vale lembrar que a Eurogamer da Polônia colocou essa informação como uma fonte validada. Ou seja, a gente pode esperar que esse Boris provavelmente está falando uma coisa que é verdade. E, White, logicamente, vamos falar de um aspecto lógico, não de veracidade, mas vamos falar de um aspecto lógico. Eu acho que esse seria um dos grandes motivos de fato. A CD Projekt Red falou que Cyberpunk é um título para esta geração, que eles estavam trabalhando no jogo para ele ser dessa geração atual, mas eu acho que eles trabalharam tanto na capacidade gráfica, quiseram fazer um jogo tão grande, com tantas opções, com tanto gráfico, com tantas físicas, que apesar dele ser feito para esta geração, esta geração não foi feita para suportar o Cyberpunk. Então acaba sendo um jogo grande e bonito demais para o console atual, mesmo que sendo feito para tal. É, eles falaram que não tem planos para a Playstation 5 nem o Xbox Series X. Mas vamos falar a real? Eles têm planos sim. Eles só não anunciaram. Tá ligado? Vai ter, o jogo vai ser cross-gen. O jogo vai sair, cara, está anunciado para setembro agora, né? Então se vai ser para setembro, vai ser tipo dois meses antes do Xbox Series X. Com certeza vai ser anunciado também para o próximo console de próxima geração, tanto da Sony como do Xbox. E eu digo mais, e eu digo mais. Eles não vão cancelar essa geração. Vai sair capado, eles vão tirar coisas, vão fazer algum jeito de funcionar, mas eles não vão cancelar, cara. Mas eu fico... Esse tipo de notícia me deixa preocupado quando os jogos são cross-gen. Porque, por exemplo, vamos falar sobre o Xbox, né? Que tem uma coisa muito boa, só que preocupante ao mesmo tempo. A Microsoft anunciou que o próximo console dela vai, nos primeiros anos, ali no primeiro e no segundo ano, os jogos que saírem para o novo console também sairão para os consoles dessa geração. O Xbox One X, o S e o Fetch, certo? Até aí tudo bem. Se você pensar, pô, o lado do consumidor, perfeito. Eu não sou obrigado a comprar um novo console. Eu vou poder jogar pelo menos aí mais um ou dois anos todos os exclusivos no Game Pass, pagando 30 reais por mês, no meu console aqui que eu comprei há oito anos atrás, sete anos atrás. Pô, perfeito, né? Só que aí eu te falo, e para o lado do desenvolvedor? E para o lado do jogo? Você acha mesmo que os jogos vão rodar igual nos dois lugares? Com certeza não, né? No console mais velho, vai rodar pior. Eles vão ter que tirar coisas, vão ter que capar o jogo totalmente. E aí eu te pergunto, será que isso não vai ser um indício que os estúdios também possam ter que maneirar um pouco na forma que faz o jogo? Tentar segurar, botar o pé no freio? Sendo que se o jogo saísse só para o novo console, teria aí uma margem maior para trabalhar? E sem ter que ficar se preocupando com o console passado? Então é uma faca de dois gumes, né? Você se preocupa com o consumidor, mas também tem a questão de, pô, vai ter o pé no freio ou não? Entendeu? Esse é o meu maior medo, cara. Porque vai ter o tratamento The Last of Us, ele vai lançar nessa geração e depois vai lançar, tipo, Cyberpunk Remastered ou Cyberpunk NESG, não sei. Eles vão lançar um Cyberpunk para a nova geração. Enhanced, né? É, vai estar melhorado, vai ter uma versão melhorada dele para a nova geração. E a gente claramente vai ver uma diferença da antiga geração para a próxima geração. Só que o meu medo é que, por exemplo, agora vai lançar o Cyberpunk para Xbox One, Playstation 4 e PC. E eu estou aqui com o meu PC parrudão esperando para lançar o Cyberpunk e jogar ele no Ultra. 4K com os gráficos tralando, assim, Ray Tracing e ficar que nem o trailer de gameplay. Só que, eu lendo uma notícia dessas, eu fico com medo do quê? É, deles fazerem um tratamento que, beleza, ó, a gente vai lançar, só que o jogo está muito pesado para a geração atual. Então vamos deixar o jogo mais feio, vamos cortar coisas do jogo, vamos dar um downgrade. E aí o que acontece? Eles não precisam dar um downgrade no PC porque o PC aguenta esses gráficos. Só que, eles dão o downgrade também no PC para a galera do console não chorar. Watch Dogs? Porque, exatamente, aconteceu isso com diversos games da Ubisoft, como The Division, Watch Dogs. Games que a gente via no trailer eram lindos, eram fodas, eram gráficos, assim, de explodir a mente. Aí quando lançou o jogo, o jogo estava uma bosta visualmente. Por quê? Porque os caras abaixaram o gráfico do jogo para conseguir entrar na geração atual de consoles. E aí a galera de PC se fodeu. Porque mesmo que o PC rodasse aqueles gráficos originais do trailer, eles abaixaram para deixar todo mundo numa, abre aspas, numa igual, tudo numa experiência semelhante, similar. Então eu realmente espero que, beleza, vai nerfar os gráficos do Cyberpunk para os consoles? Nerfa. Mas pelo amor de Deus, deixa para o PC. Porque se a gente tem o PC e a gente consegue rodar, eu acho que a gente tem o direito de ter a melhor experiência que vocês fizeram isso. Mas vamos falar a real, quem dita as regras de como vai ser o jogo são os consoles. Sempre foi e sempre vai ser. A gente sabe disso. Então mesmo que o PC seja foda e rode, os caras vão capar, velho, em todas as versões para deixar igual nos consoles, velho. E isso é triste, mas é o que acontece, velho. Eu espero que não, Ed, porque apesar dessa ser a regra, a City Prod, ela costuma quebrar as regras, ela costuma quebrar. Então, cara, eu espero realmente que se for fazer isso, deixe o PC como está, sabe? Eles que se importam tanto com o consumidor, eles acham que também se importam com o consumidor de PC que tem a capacidade para tal e quer jogar na melhor qualidade que eles fizeram. Porque se eles estão tendo que optimizar o jogo, estão tendo problemas para otimizar, é que o game deles é tão lindo e tão forte que o console não aguenta. Se eu fosse um desenvolvedor, eu ia ficar triste de ter que, tipo, sei lá, cortar física, cortar iluminação, cortar um neão aqui ou aqui lá para poder rodar no Xbox, sendo que o original era muito mais bonito. Então, porra, deixe o original, se vocês puderem, velho. Acho que seria um sonho meu, velho. Seria a melhor coisa. Hoje talvez aconteça isso, sabe por quê? A gente não pensou numa possibilidade. É que no começo da geração a gente tinha o PC e o Xbox e o Playstation. Hoje a gente tem o Playstation, tem o Playstation Slim, tem o Playstation Pro, tem o Xbox, o Xbox S, o Xbox X. Então, tipo, dentre as versões de consoles já tem suas diferenças de iluminação, de gráfico, de resolução. Então não tem por que capar mais como era na época, porque agora as próprias versões dos consoles já mudam. E a versão do X e do Pro, por exemplo, já se meio que iguala a do PC. Então não faz sentido eles terem que capar. A gente não tinha pensado nisso também, né? Tem diferença aí do começo da geração pra agora. Pelo menos é o que eu espero que aconteça, né? Porque, sei lá, do jeito que eles estão falando, Cyberpunk vai ser tão pesado, vai ser tão forte que, sei lá, talvez nem os consoles atuais, o One X e o Pro consigam rodar com tanta facilidade quanto de um PC. A gente não sabe, mas honestamente eu espero que você esteja certo nesse aspecto. Cara, eu quero realmente ver uma diferença entre o One, o One X, entendeu? E eu quero uma diferença do One X pro PC. Eu quero que o PC fique mais forte ainda. É, meus três consoles, né? Porque a gente precisa ter acesso. Meus três consoles, os dois, né? O Xbox e o PlayStation 4 aqui que eu tenho são os básicos, né? Eu não tenho nada dos melhores. E o Switch não conta porque só tem uma versão, né? Então, tipo, eu tô ferrado, por exemplo. Eu vou jogar o Cyberpunk... É, na verdade eu tenho o PC, né? Eu não tinha pensado nisso, cara. Eu tenho o PC, cara. Eu vou jogar o PC, verdade. Mas, enfim. Tomara que eles não caguem o PC também. E eu espero que esse jogo saia, né, velho? Pelo amor de Deus, do jeito que tá aí, capaz de chegar a setembro, os caras falam Então, gente, não deu pra fazer aqui. Precisamos de mais três anos. Nossa senhora. É, você falou tudo, cara. Acho que agora é só o momento que a gente só espera que lance logo de uma vez que esse game exista. Não virar um Half-Life 3, né? Que tá ficando já nesse nível. Mas olha, galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessa notícia, dessa novidade, desse vazamento de Cyberpunk, Eu pergunto pra vocês, vocês acreditam que esse é o verdadeiro motivo por trás de Cyberpunk que tá sendo adiado? Ou seria uma outra coisa? Você acha que a CD Projekt Red tá tendo que capar o jogo? Ou o jogo vai lançar com a qualidade original? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre Cyberpunk, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!